Olá, aqui é o Victor Palange e estamos de volta para analisar agora um outro SARM. Esse é um SARM que é muito assim, ele é mais desconhecido, ele não é tão utilizado, mas nosso objetivo aqui é abordar todos, então a gente vai analisar ele também, ver o que tem de informações disponíveis até a data de hoje, para que você tenha mais conhecimento nas suas decisões. Bora lá! O TT701 também é conhecido como LY2452473, olha só né, parece um número doido. Ele foi desenvolvido pela indústria farmacêutica chamada Lili, é uma indústria farmacêutica bem grande, bem forte, que vendeu depois a patente para a Transition Therapeutics, tá? O objetivo do TT701 é aumentar a testosterona sem causar aumento na próstata, claro, é um SARM né, então ele é justamente um modulador seletivo de receptor androgênico, porque ele atua apenas nos músculos e nos ossos, então ele não deve aumentar a próstata. Em 2015, foi aprovado testes em humanos com câncer de próstata e deficiência androgênica, então eles foram, permitiram a eles fazer testes em humanos, e desde então aí as coisas estão acontecendo né, a gente sabe que essa parte mais farmacêutica ela demora para acontecer, então não vai ser do dia para a noite. Essa é uma substância que ainda ela não caiu na graça dos bodybuilders, das pessoas que fazem exercício e tal, portanto não há informações ainda sobre dosagem e ciclo, então é um SARM que também tem um efeito de hipertrofia, um efeito de aumento de massa muscular, mas ele ainda não é popular como nigandrol, andarine, testolone, e esses outros aí que a galera costuma procurar mais, tá bom? Isso é bom, é ótimo, porque vamos esperar ver o que acontece no teste em humanos, vamos ver como vai se portar, o que vai ocorrer, para aí sim as pessoas quererem pensar na ideia de utilizar para fins estéticos, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição da notícia em que foi aprovado o uso para a fase 2 dessa substância, apenas como informação, como fonte, e aí você pode ir acompanhando e ver o desenrolar desse SARM que ainda é pouquinho conhecido, mas que pode ser que em algum momento ele venha à tona aí no mercado. Qualquer dúvida então, só falar, estou à disposição, assista os outros vídeos aqui de SARMs na playlist, tá? Testolone, andarine, YK11, enfim, vários aí que tem à disposição para você entender mais sobre esse mundo e sobre esse mercado, ver se vale a pena ou não para você, e assim você evitar também ter efeitos colaterais indesejados. É isso, estou à disposição, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.